Agora estamos em Cubiara, estamos na BR-153, vamos entrar em Minas Gerais, daqui a pouquinho. Vamos entrar em Minas Gerais, vamos entrar em Minas Gerais, vamos entrar em Minas Gerais, vamos entrar em Minas, estamos chegando no Rio Paranaíba, vamos chegar no Rio Paranaíba. Minas Gerais, vamos entrar em Minas Gerais, vamos entrar em Minas Gerais. Neste ponto, o Rio de Vixe, Goiás e Minas. Neste ponto, o Rio de Vixe, Goiás e Minas. Neste ponto, o Rio de Vixe, Goiás e Minas. Neste ponto, o Rio de Vixe, Goiás e Minas. Neste ponto, o Rio de Vixe, Goiás e Minas. Neste ponto, o Rio de Vixe, Goiás e Minas. Neste ponto, o Rio de Vixe, Goiás e Minas. Neste ponto, o Rio de Vixe, Goiás e Minas. Neste ponto, o Rio de Vixe, Goiás e Minas.